Fala, galera! Tudo bem? Vamos corrigir essa questão aqui da URGS de 2018. Em relação às macromoléculas que constituem a maioria dos seres vivos, é correto afirmar que, começando com a alternativa A, os lipídios e os peptidoglicanos compõem a membrana plasmática de todos os eucariotes. O peptidoglicano vai ser encontrado nas células bacterianas, tá? Lá do reino monera, e não nos eucariotes. A gente vai ter, sim, lipídios na membrana plasmática, tanto do reino monera como dos eucariotes. Mas não tem peptidoglicano nos eucariotes, então, letra A, incorreta. Olha a letra C. O glicogênio e o amido são polissacarídeos, sim, até aí tudo certo, produzidos pelas células vegetais. O amido é produzido pelas células vegetais. O glicogênio, não. O glicogênio é produzido pelas células de fungos e do reino animal. Então, letra C, incorreta. Os triglicerídeos e os polissacarídeos são carboidratos. Os polissacarídeos são carboidratos, que é o caso do glicogênio e do amido. Agora, os triglicerídeos fazem parte dos lipídios. Então, letra D, incorreta. As enzimas e os esteroides são proteínas. As enzimas são proteínas com atividade metabólica. Agora, os esteroides não são proteínas, tá? Então, a letra E, incorreta. Olha a alternativa B. Os ácidos nucleicos, DNA e RNA, são formados por várias unidades chamadas de nucleotídeos. Sim, os nucleotídeos são a menor unidade que compõe o material genético, o DNA e o RNA. Então, a alternativa B? Correta. A alternativa B? Correta. A alternativa B? Correta. A alternativa B? Correta.